O ano é 1999. Eu já era fã do ACDC e só gostava de rock clássico. Na minha banda, a gente tocava basicamente Green Day. Eu lembro que rolou uma pane. XXX é o décimo terceiro álbum de estúdio da Little Old Band from Texas, o ZZ Top. Lançado em 1999, comemorando o trigésimo aniversário da banda. Eu lembro que eu assinava Guitar Player e comecei a procurar vários exercícios de blues nessa época. O mais estranho é que eu tinha uma Flyin' V da Jackson, modelo Range Roads, que era a minha guitarra. Eu lembro que eu não era fã de todas as faixas desse disco. Eu lembro que gostava mais do Ritmin, que era o álbum anterior. Mas o XXX tinha um registro de 4 músicas ao vivo. E sem YouTube na época, eu nunca tinha visto como eram o ZZ Top num show. E vai ser desse disco o nosso próximo vídeo aqui no canal. E aí Tchau, tchau.